Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu vim compartilhar um pouquinho da minha experiência com a finalização do curso Imersão Online de Consultoria em Serviços de Alimentação da Mayara Vale. Eu já tinha altas expectativas, né, quando eu adquiri o curso e comecei a fazer, só que mesmo com essas expectativas altas, o curso superou muito, que ela fala do serviço de alimentação, né, é bem completo, fala bastante sobre o mercado e tudo mais, só que vai muito além disso, né, as partes que eu mais gostei do curso foi do planejamento estratégico de carreira, em que eu estou iniciando minha carreira agora com consultoria de alimentos, então me ajudou muito, né, nesse momento inicial da minha carreira, o que eu preciso planejar, os itens que eu preciso, né, que seriam interessantes eu estar levando em visitas, e mais do que isso também, a parte de estratégia de vendas, ela coloca 17 estratégias validadas, né, com a equipe dela, de vendas e abordagem de clientes. A parte de precificação também dos serviços, que é algo que eu tinha muita dúvida, assim, de como precificar, de qual valor colocar, né, então o curso me ajudou bastante nisso, e é bem legal que é um curso que você faz o tempo que você tem, você se dedica, e quantas horas você tem disponível no seu dia, na sua semana, então eu consegui aos poucos me organizar na minha rotina e fazer o curso, e eu consegui aplicar, né, então cada módulo ela recomenda que você realmente coloque na prática, né, os aprendizados, e conforme eu fui colocando, eu fui montando a minha estratégia, fui montando o meu portfólio de serviços, eu fui realmente fazendo o meu marketing, né, a abordagem que ela coloca, né, todas as estratégias de vendas, então eu já consegui meus primeiros clientes, então eu tô muito feliz, eu tô muito animada, né, de estar começando uma consultoria de uma maneira certa, de uma maneira correta, e que realmente vá ajudar meus clientes, e eu devo muito isso ao curso e à Mayaren. Então, se você tem dúvida de adquirir o curso, pode adquirir, que você não vai se arrepender, vale muito a pena, né, então a gente aprende muito, a gente consegue tirar todas as dúvidas que a gente tem na nossa cabeça com quem realmente já passou por aquilo, com quem tem experiência de muitos anos de mercado, como a Mayara. Então, eu recomendo muito o curso, vocês não vão se arrepender. Então, eu vou deixar o curso, vocês não vão se arrepender, né, então eu vou deixar o curso, vocês não vão se arrepender. Então, eu vou deixar o curso, vocês não vão se arrepender.